O Paraná foi o estado do sul que mais gerou empregos entre jovens, 96 mil contratações, é bastante. E hoje nós vamos conhecer dois rapazes que ingressaram no mercado de trabalho como estagiários, um deles, né, e o outro que começou como menor aprendiz. Qual é o diferencial dessa molecada para ingressar no mundo profissional? Esse é o X dessa reportagem, dá uma olhada. O Vitor tem 20 anos e entrou nessa empresa de soluções de mobilidade urbana como menor aprendiz, quando tinha 16 anos. Hoje ele é contratado como analista de suporte. Foi uma experiência inovadora, um desafio sem igual, né? Porque você como jovem, você como nunca tem experiência, você não sabe o que fazer para você, o que o RH está te avaliando, o que o RH pode estar ou não olhando em você. Então essa experiência e até mesmo após a contratação, o que o teu gestor vai esperar de você como jovem e o que você pode trazer de inovação para o dia a dia de uma empresa também. O Vitor faz parte dos milhares de jovens paranaenses que conseguiram emprego nos últimos meses. E de acordo com o Sistema Nacional de Emprego, o CINE, o Paraná ocupa o primeiro lugar no ranking nacional em empregabilidade jovem do Brasil. O Paraná foi o estado da região sul do Brasil que mais gerou empregos entre jovens de 18 a 29 anos. Isso entre janeiro e novembro de 2022. Ao todo, foram mais de 96 mil posições de trabalho nessa faixa etária. O Paraná fica atrás apenas dos estados mais populosos do Sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nesse setor de suporte dessa empresa, todos os funcionários têm entre 18 e 29 anos. Para responsável pelo desenvolvimento humano organizacional, contratar jovens tem suas vantagens. Essa diversidade de gerações traz para a gente muita possibilidade de inovação, muita possibilidade de enxergar problemas e soluções por outros ângulos. Então sim, é uma grande vantagem a gente ter esse público dentro da empresa, quem está começando no mercado de trabalho, inclusive. E aí o desafio da empresa, na verdade, é só criar programas específicos e programas adequados para fazer a gestão desses talentos. O Luiz tem 23 anos e também faz parte dessa parcela jovem do mercado. Para ele, a energia de quem está em busca de um emprego ajuda na hora de conseguir a vaga. O jovem tem aquela energia, ele traz para a empresa a inovação, a vontade de aprender, de trabalhar mais e de entregar cada vez mais para a população em geral. Porque ainda mais a gente que trabalha com tecnologia, a gente sempre está pensando nos clientes, nos usuários e como que a gente pode evoluir o nosso trabalho. Vamos conversar então com o professor Daniel Pote, que está aqui com a gente agora. Professor, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos. A juventude hoje chega até os 29 anos de idade, né? Então, nós temos uma gama de idades bem diversificadas, né, professor? Mas a esse jovem que quer ingressar no mercado de trabalho, o que é que ele tem que ter para ser um diferencial na hora de contratar? Bem, nós percebemos aqui que os jovens mostrados na matéria são pessoas que vêm se qualificando para uma determinada carreira, no caso, a carreira da informática. Então, é importante que o jovem já comece a se preocupar em ter, em desenvolver a sua vocação, em desenvolver aquilo que gosta de fazer e buscar oportunidades naquela área dentro do mercado de trabalho. Além dessa qualificação, professor, aí vamos falar das competências, não vou falar soft skills ou hard skills, vamos falar de competências. Ótimo, muito bom. Ah, não, pelo amor de Deus, né? Vamos dar nome certo para as coisas, né? É muito coach para a minha cabeça, né? As competências desse jovem, porque é um mercado de trabalho hoje, professor, absolutamente competitivo, e algumas empresas, muito duro essa relação de mercado, né? É, você tocou num ponto importante, as empresas estão muito exigentes com relação ao perfil das pessoas que são contratadas, mesmo os jovens. Então, questões como formação, e aí não só necessariamente a formação profissional, mas a formação básica, os hábitos de consumo, os hábitos sociais podem pesar também na hora de uma contratação. E tem mecanismos muito desenvolvidos para verificar o perfil comportamental, questões como caráter, atitudes, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de cumprir projetos, tudo isso, prazos, inclusive, tudo isso consegue ser avaliado hoje em sistemas de seleção e contratação de pessoas. Professor, esse jovem que entra no mercado de trabalho tem que entender o seguinte, ele não vai chegar como chefe, vai ser testado o tempo inteiro. É isso, as empresas vão testar até o limite? Ótimo ponto também, porque infelizmente a geração aí dos millennials, né? Está um pouco desconectada da realidade do mercado de trabalho, né? Eu não sei se isso tem a ver com o uso exagerado de tecnologias, mas muitas pessoas, é frequente o número de jovens que têm dificuldade em entender o processo da realidade do trabalho. Então, ninguém chega como chefe, né? Como qualquer construção, a carreira se constrói a partir do alicerce, o alicerce é o início, é o estágio, é o menor aprendiz, é a dedicação, é a demonstração de interesse, é a responsabilidade com as tarefas, com as atribuições. E uma coisa que um dos entrevistados colocou, que é fundamental, entender como aquilo serve à sociedade, como aquele trabalho atende as pessoas. Então, é exatamente o propósito daquilo que está sendo feito. Isso, gente, vocês vão ser testados o tempo inteiro, tá? A empresa vai te testar a todo momento, tudo para você é um teste lá dentro, né? Porque vai ter um momento que você vai ser efetivado. Sai do menor aprendiz ou sai do estágio e vai ser efetivado na empresa, né, professor? Para a empresa é vantajoso? Para a empresa é muito bom, porque a empresa conta com gente jovem, atualiza suas relações com o mercado, inclusive, forma gente para o futuro, que vai garantir a continuidade do negócio. No perfil dela, né? Exatamente. E coloca esses jovens para conviver com aqueles que têm mais experiência, para que absorvam também. Então, a troca é muito positiva. E do ponto de vista financeiro, para a empresa é mais econômico, porque o jovem aprendiz, né, ou o estagiário, a empresa não tem o custo dos encargos sociais que normalmente são pagos quando se contrata em regime de CLT. Professor, se o senhor fosse contratar agora um jovem, tivesse que analisar três coisas, o que é que o senhor olharia assim como primordial? É, a questão comportamental, a formação básica, e, evidentemente, quais são as aptidões, as aptidões próprias dele que possam ser desenvolvidas para beneficiar o negócio e a empresa. Lembre-se, a empresa te contrata se você beneficia o negócio. Se não, esqueça. Se você vai somar. Se não, tchau. Professor Daniel Poit, obrigado. Bom dia, bom trabalho. Excelente semana. Obrigado. Excelente semana para todos nós. Obrigado.